O importante é não deixar de fazer né, então assim, eu esqueci o tripé, mas eu tô com a minha convidada de hoje desse meu programa maravilhoso aqui, minha banda maravilhosa aqui ao lado E eu quero convidar hoje aqui pro meu, não é essa música que tá passando no caso, é Cessy Dogs A querida Camila Holanda, ei, oi, a banda, por favor a música, vai banda, pode ir, isso aí, oi Olha gente, a gente tá meio improvisado aqui, por quê? Primeiro que a gente tava procurando uma cadeira, segundo que eu esqueci o tripé no carro, terceiro que a gente tá no Santuário Nacional de Aparecida Mas bem-vinda, meu caro, obrigada, nossa que prazer, você vai ficar meio de lado assim, porque eu tenho que olhar pra você né, tô meio perdida gente, mas tá rolando, já foi Camila, querida, você veio aqui no Vale do Paraíba, foi a Canção Nova pra gravar um novo EP, Conte para nós Um novo EP, pois é Ai meu Deus, a bateria tá acabando, tá tudo dando errado Oito músicas, vão ter músicas religiosas, músicas de amizade, música de amor, vai ser assim um mix, sabe, várias coisas Eu tô muito feliz, porque assim, voltar pra cá depois de seis anos né, que eu vim a primeira vez pra gravar o CD Tá sendo assim, uma experiência incrível, porque a gente acaba vendo o quanto a gente amadurece assim, ao longo do tempo O quanto a gente pode tomar certa liberdade né, pra poder gravar outras músicas também, então pra mim tá sendo maravilhoso, aguardem né Isso aí, e essas músicas são composições suas? Sim, algumas são, composições minhas, acho que bem umas quatro Bom, e você agora, menina louca, mudou da administração, era isso pra você? Aham Pra medicina, como que foi essa reviravolta aí? Vai reviravolta, né, na minha vida, porque eu fiz quatro anos de administração, que foi o tempo que eu comecei a cantar em 15 anos Aí, quando eu acabei a faculdade, eu fui trabalhar com os meus pais na clínica Aí eu comecei a conviver um pouco mais com as pessoas lá, né, com os métodos, eu falei, nossa Aí veio aquela coisa, sabe, será? Aí eu fui rezar, né, porque podia ser um desejo mais humano, assim, que eu tava tendo naquele momento Aí eu fico com o padre, aí eu fui conversar com ele, fui pra ele rezar por mim E várias passagens que ele tava abrindo ali, tinha uma passagem de cura, e várias passagens diferentes Aí eu falei, meu Deus, e aí, né, aí ele, olha, Deus quer isso mesmo na sua vida, então se prepare Isso foi no início da quarentena Aí eu falei, bem, vamos estudar, e vamos ver como é que a gente vai fazer pra estudar Aí eu só sei que eu baixei uns livros, peguei um cursinho, comecei a estudar, com quatro meses eu passei Eu fiz duas provas, e nas duas eu passei Aí eu falei, então vamos, né? Se fosse eu, eu tava até hoje tentando passar Eu fiquei na lista de espera do turismo Mas cada um com seus dons, né, não? Exatamente É, com certeza E aí, você vai seguir no mesmo ramo do seu pai, seu pai é neurocirurgião Neurocirurgião, assim, top, hein? Deus que sabe, eu sempre falo que eu ainda não sei, porque ainda tá muito cedo, é Mas não tem uma tendência, assim, de falar Ah, é, assim, lá em casa respira muito no neuro, né? Neurologia, neurocirurgia, meu irmão também Ele fez uma liga de neuroanatomia, clínica e cirúrgica, aí eu tô nessa liga também Olha É, linac aí, pra quem quiser Pois é, aí a gente tá, né, nesse caminho, juntos agora Gente, a família é toda médica, hein? Que que é isso? E sua mãe deve estar toda orgulhosa, né? Ai, eu vou ficar E como que eu fui contar isso pros seus pais? Que é a medicina? Foi, foi do nada A cantora, administradora, vira médica Foi, do nada Eu falei, ai, eu acho que eu quero fazer medicina Ai, eles disseram, ai, quando eu rezei, Deus foi mostrando, aí eles aceitaram, ficaram felizes demais, né? Ai, pronto, meu avô materno era um médico também Também? O pai da minha mãe Nossa, então é uma fama, então é uma veia aí, né, para a cura E o seu pai, né, tem aquela música do Dunga, da cura, né? Foi o seu pai que escreveu pra ele Então, você vê que, olha só, você nem pensou isso na hora que Deus te deu as passagens, né? Não Olha aí, você tá pensando agora, né? Olha aí E eu gravei essa música Gravei essa música Ai, tá vendo, menina? Meu Deus Olha aí, confirmou Pode me tratar, doutora Camila Lama O povo deve estar entendendo nada Deixa eu vir lá Tirando foto aqui no satuário Eu tô com muito calor Deixa o pessoal passar Isso aqui é a plateia do programa É a plateia que, na verdade, aqui na frente ficou faltando Na verdade, no programa tá faltando tudo Se você quiser patrocinar o meu programa, você pode ver que tá faltando cadeira Tá faltando uma câmera a mais aqui, né? Mas o importante é o conteúdo Exatamente Foi eu gritando na... Feito é melhor que perfeito, essa é a frase Exatamente Eu acredito assim, é como eu tava falando no dia desse Você não precisa esperar pelas melhores coisas, entendeu? Ter o melhor trimestre, a melhor câmera Você precisa começar Se você tiver o que falar, só vai, entendeu? Exatamente E tem gente que pergunta, né? Como evangelizar através das redes sociais? Como é? Ô produção, essa música não tava pra entrar agora Mentira, é porque tá tendo missa aqui no santuário Acho que agora a gente vai ter que falar um pouquinho mais alto Porque pode vazar Essa música não é da minha banda Como que você pensa em conciliar medicina e a música? Então... Cantar pros pacientes? Não, então, vamos cantar juntos aqui Mas sabia que quando eu fui assistir uma cirurgia As enfermeiras falaram Olha, a gente tem um coral aqui do hospital Vem cantar Que chique É, não, pois é Pra conciliar, eu acredito que tudo é uma questão de organização e de prioridade É claro que eu vou dar uma certa prioridade à faculdade Pelas coisas, né? Que vão ficar lá passando Mas, por exemplo, agora que teve esse tempinho do carnaval Eu vim pra cá Eu já tinha adiantado tudo Se estudou Eu falei, ah, então eu posso ir Então a gente vai se organizando dessa forma Que chique demais, gente Imagina, a sua mulher faz tudo Aí, imagina os filhos da moça Falando, o que que sua mãe faz? Minha mãe canta Minha mãe é administradora Minha mãe é médica Minha mãe é minha mãe Porque esse é o que mais gasta tempo, tá? Só pra tirar É uma vocação, né? Ah, deixa eu comentar um negócio Claro A gente gravou uma música chamada Maria José Que você conhece? É, então De novo Minha missão é te levar Não parece não? Não Enfim, eu gravei essa música Ela vai sair depois Mas é uma regravação De Lucas Medrado Uma música de amor, inclusive É bem bonita E é tão maravilhosa Sério, assim Porque não tem tanto assim Na música católica, né? Música De relacionamento Cristão e tudo mais Então Essa música foi uma coisa legal Só pra comentar mesmo Assim, que eu achei bem legal Falando em relacionamento cristão Como anda o coração de Camilo Que é que podemos falar sobre isso? Não anda, né? Não anda? A moça entrou na entrevista Não anda, tá parado Pretendentes podem mandar e-mail Alguma coisa? Como que funciona isso? Ah, meu Deus Não sei não E como que pra você? Você já teve dois relacionamentos, certo? Sim Que eu já conheci Conheci? Conheci Conheci, eu acho que sim Conheci Conheci, ele foi jantar com a gente E meu pensou Não me pergunte o nome Que eu sou péssima de nome Conheci os dois Um foi bem rapidinho, né? Só um abraço Olá, tudo bem? Como está? E o outro a gente jantou Mas ele era bem novinho Camila também bem novinha Então ele não tinha papo Verdade Como que é? Você questiona Deus? Ué, por que não deu certo? Ou você agradece? Como que é esse seu término aí? Nossa, então Então A gente reza, né? Pra conseguir uma pessoa E muitas vezes a gente não entende Por que aquela pessoa Não ficou pra sempre na nossa vida E antes eu me questionava Porque assim Como eu sempre rezei E sempre apareci uma pessoa Eu falava Então é ele Eu vou casar com ele Mas não é assim, né? Então a gente precisa entender Que muitas vezes as pessoas Passam pela nossa vida Pra nos ensinar algo Pra deixar algo marcado na nossa vida Então assim Eu sou grata pelas coisas Que eu vivi em ambos Os relacionamentos Amos as pessoas Maravilhosas Mas não foram, né? As pessoas da minha vida Então Não, e é legal Porque eu penso São dois ensinamentos que eu tenho Você sempre vai aprender algo com eles Que o seu próximo relacionamento Vai te ajudar Sim E segundo Eu comparo muito a amizade Existem amigas que passaram na minha vida Que a gente viveu intensamente Saia e encontrava Hoje eu não faço a mínima ideia Onde elas estão Pois é E nem por isso foi ruim O tempo que eu vivi com elas Foi gratificante Foi uma memória E vamos, bola pra frente A Camila que existe hoje A Sesc existe hoje É consequência de todas as pessoas Que passaram Então Nós somos o resultado, né? Das pessoas Das experiências Tudo que a gente vive Então acredito Que a gente precisa pegar As coisas boas Reter aí As coisas Ruins Que passaram Aprender com elas Aprender E respeito E no geral Você fica tranquila Ou você fica Cadê meu novo José? Você fica Não, não Tô preocupada com isso não É, então Antes eu era mais Assim De ficar preocupada Pela pessoa certa Eu queria amar muito E tudo mais Mas hoje eu acredito Que tem o tempo certo E tantas outras coisas Que estão acontecendo na minha vida Graças a Deus Graças a Deus Muitos estudos E a música também De sacerdotal Sempre tá na minha vida Então Quanto mais esperar Ela não vai chegar Amor Se você tiver aí Ela vai sair direto Você viu, né? Se tiver aí Aqui ó Tá aparecendo o e-mail dela É só mandar Mentira É só seguir lá no Instagram Hoje é tudo muito fácil Gente É só mandar uma DM Claro, né? Não vai assim Concejo ao pote Porque espanta Vai Oi Te achei bonita Mas eu tô bem tranquila Acredito que assim Essa fase solteira É muito importante Também pra gente Se autoconhecer Ver as coisas que estão acontecendo Em nossa vida A gente crescer mais Entendeu? Ver que a gente precisa melhorar Como pessoa Pronto Vivo Eu não fico preocupada com isso não Eu não fico preocupada com isso não Amém Então Quando sai o seu EP? Não tem data Não acredita? Não tem data Olha que mesmo Mas esse ano vai sair Em algum momento Agora eu não sei Então você fica ligado Nas redes sociais da Camila Qual que é o seu Instagram? Opa Camila B Isso E quer mais Você tem algum Youtube Não mexe mais? Mas tem uns clipes lá Pode ver Sim Tem Mas então tá aí Essa linda mulher de Deus Pretendentes É linda mesmo Tá A mãe dela tá ali Viu? Oi Vaná Vem aqui pra mim Vem cá Viu? O que é que ele Ele lá que tá assistindo Ele Tá vendo? É ele Ele O que é que ele precisa ter Pra conquistar sua filha? Ai meu Deus Posso ser uma pessoa maravilhosa Você é uma pessoa maravilhosa Fiel Homem de Deus E que ame a sobrinha Então já segue a sobrinha no Instagram também Porque já conquistou O Instagram tá aberto Tá Olha só cheio Daqui a pouco vai ter um programa com a Doni Van na Holanda Beijo pessoal Era isso essa? Era pra mulher Nossa Tem a filha ali De se ver de mim Obrigada Pela japonesa Cheio de olheiros Olheiros já é meu carro checo Camila muito obrigada Desculpa aí o improviso A gente podia filmar aqui como é que tá Como é que eu vou filmar? Vocês não tem noção Vem, pega e poste onde está o É verdade É gente Mas é isso É no improviso E faça isso que a Camila falou O que? Antes feito Do que perfeito Perfeito É isso aí Pessoal Acalma o meu coração Vai dar tudo certo E confie em Deus Então essa é a minha mensagem pra vocês hoje Céssia, muito obrigada Obrigada Assim do ladinho, né? Do lado Do lado Ok, um beijo pessoal Muito obrigada Fiquem com Deus Tchau Eu sou o Céssia de Portugal Esse é o meu canal Que Deus abençoe você Até o próximo vídeo Tchau, tchau gente Que tá passando aí Era assim que tá Esse aqui é a nossa gravação A câmera tava aqui em cima Antes feito Do que mal feito Do que perfeito Do que perfeito Mal feito Gente, eu vou Ai, não espere mais Eu voltei Por quê? Porque eu voltei em casa Pra buscar um negócio Tava esquecendo de dar Pera aí Eu tô igual Vendedor ambulante Agora meus convidados Tem o meu copinho Perceba Deus Nos detalhes Obrigada Eu sempre quis fazer isso Assim com a mãozinha Isso E aí 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 E aí